Bonjour, eu sou a chefe Juliette Soulet, sou o chefe pâtissier aqui do Le Cordon Bleu São Paulo e eu tô muito contente de estar aqui hoje pra ensinar uma receita de Paris-Brest. Vamos lá? Pessoal, o que é o Paris-Brest? Paris-Brest é uma sobremesa que foi criada em homenagem a uma corrida que tinha de bicicleta que ia da cidade de Paris até Brest. Então ela tem o formato da roda da bicicleta. O que compõe essa sobremesa? Uma massa choux e um creme musseline de pralinê. Então vamos começar pela nossa massa? A massa choux é aquela massa que a gente já falou, massa da Eclair, massa da Carolina, tá? É a mesma massa, só vai mudar o formato. Como que a gente vai fazer? Na panela, então, a gordura, a manteiga, a nossa água. Sal e açúcar, tá? Sal e... Também o açúcar. O sal e o açúcar, eles são elementos que eles entram na massa, eles vão ser... eles vão agir como realçadores de sabor e também como conservantes, tá? Essa massa choux é uma massa neutra. Ela pode ser recheada tanto doce quanto salgada. Então o açúcar, ele não vai adoçar e o sal não vai salgar. Ela vai ficar completamente neutra. A massa, essa massa que eu falo, a massa choux, o nome dela é pata choux, tá? Mas o choux também se refere ao formato. Quando a gente fala choux, é aquele formato redondinho que a gente conhece como Carolina. E quando a gente faz aquele formato mais compridinho, é o que a gente chama de eclair, tá? E aqui a gente vai usar a massa choux, a pata choux, pra fazer o Paris-Brest, que é o formato específico da roda da bicicleta, como eu expliquei, tá? A gente tem também a farinha, que vai entrar num segundo momento, e depois os ovos, tá? Os ovos vão entrar só na batedeira. Aqui tá fervendo a minha mistura, manteiga derretida completamente. Eu vou jogar a farinha toda de uma vez e vou mexendo. A farinha tende a se juntar, porque tem bastante líquido, e parece que vai empelotar. Mas aos poucos, a massa vai tomando corpo e vai ficando, vai unificando. Então vai mexendo sempre, porque o fogo tá médio-alto, então também pra não deixar a massa parada, tá? Mexendo todos os cantinhos, vai espalhando a massa pra gente cozinhar essa farinha. Então aqui, eu formei uma película toda no fundo da panela, eu já sei que a minha massa tá cozida, tá? Tira a massa do fogo, eu já tenho preparado aqui uma batedeira com a raquete, Eu vou jogar a massa aqui dentro, ok? Vou mostrar pra vocês o fundo da panela, então a gente consegue enxergar essa película. Então, como eu falei, eu não vou deixar ela dourando pra não ressecar demais a minha massa, mas eu consigo ver que em toda a panela tem essa película da massa, que é sinal de que a farinha já tá cozida. Eu vou ligar ela numa velocidade baixa, média baixa, tá? É importante a gente observar que nesse primeiro momento, ela começa a perder o excesso de calor da cocção, tá? Então sai bastante vapor, e assim que terminar de sair esse vapor, eu vou começar a incorporar os ovos, tá? Os ovos, eles vão entrar, a massa não vai estar completamente fria, Ela só precisa perder esse vapor inicial, esse excesso de calor, pra poder receber os ovos, tá? Eu abri quatro ovos, que é uma quantidade que normalmente, pra essa quantidade de massa, a gente coloca pelo menos quatro, e eu tenho mais um aqui separado, Se eu precisar de um pouco mais, eu vou completar até chegar no ponto em V, que é o ponto da massa churra. Pra fazer o formato do paribreste, ó, eu já tenho separado aqui, então, uma placa, eu desenhei num papel manteiga, um círculo, que é um aro 18, tá? Que é o tamanho que eu escolhi pra fazer o paribreste, mas ele pode ser de qualquer tamanho, ele pode ser individual, ele pode ser maior, pra um número maior de pessoas, Eu vou fazer o aro 18, então eu vou fazer dois, nessa placa, nesse tamanho de placa, cabem duas, desse tamanho que eu escolhi. Eu vou pingar com um bico liso, esse daqui é um bico 12, tá? É um bico que tem 1.2 centímetros de diâmetro na ponta, tá? Porque a minha churra, a minha roda da bicicleta, ela não pode ser muito fininha, principalmente se ela for maior, senão ela fica com uma aparência que parece que tá desequilibrada, porque ela fica muito fina e larga, então não fica bonito, tá? Então eu pego esse bico que é um pouco maior, assim eu faço uma roda bem bonita. E amêndoa laminada, que vai ser a nossa decoração, tá? Então minha massa ainda tá quente, mas eu já não vejo mais o vapor saindo da massa, tá? Sai um pouco, mas já saiu aquele volume inicial que a gente tinha mais forte no começo. Então eu vou começar a colocar o ovo. O ovo vai sempre aos poucos, como eu falei, o ovo que tá dando o ponto da massa, né? Então é melhor a gente colocar um por vez. Então eu vou colocar um pouco de ovo aqui, coloquei um, deixa a massa incorporando, e a gente vai vendo o ponto da massa. Incorporou, eu já posso entrar com o segundo ovo. O terceiro. Quarto ovo. Preciso de um pouco mais de ovo aqui nessa mistura, um pouco mais do que os quatro. Então eu misturei aqui a gema com a clara, e vou colocar um pouquinho mais. Vamos olhar o ponto da massa? Então, ó, vou tirar ela aqui da batedeira. Raspa bem o fundo e as laterais do bowl, tá? Como que é o ponto da massa choux? Então o ponto da massa choux é aquele ponto em V que eu falei pra vocês, né? Então o que é esse ponto em V? É o ponto que quando eu pego a minha massa com a marise, com a espátula de silicone, levanto e deixo ela cair, ela forma um V, tá? É esse V aqui que a gente procura. Vou mostrar de novo pra vocês. Ok? Esse V. Se a gente tem menos ovo, ela cai como um bloco de uma vez. E muito ovo, ela vai cair de uma forma contínua. A gente passou a quantidade de ovo, tá? Então quando a gente tem esse V aqui, que a massa cai e forma um V bem certinho, é o ponto da nossa massa choux. Então agora, pra gente fazer o formato do Paris Breast. Então, um saco de confeitar, cortei a ponta, coloquei o bico pra dentro. A gente fecha o saco, torce aqui e coloca pra dentro. Assim, conforme eu coloco por cima, a massa não começa a cair direto por baixo. Então abre bem o saco de confeitar na mão. Aí a gente pega a massa com a marise e vai colocar aqui dentro. Coloquei a massa. Então, como eu expliquei, a gente mantém essa parte limpa, tá? Pra fechar o saco, não só fechar assim, porque senão a gente aperta e a massa pode subir. Então a gente torce ele aqui em cima, tá? Assim, quando eu pressionar, a massa só vai pra baixo e não pra cima. Libera o bico, ok? E agora a massa tá pronta pra sair. Então deixa a massa cair mesmo do saco. Assim eu tenho certeza que ela tá com o tamanho do bico que eu escolhi, tá? Quando eu tô chegando perto, eu paro de pressionar e corto com o próprio bico bem aonde eu comecei. Segunda pochagem, do lado de dentro dessa que eu fiz, pra gente ter uma largura na minha roda da bicicleta. Então, como a gente tem uma emenda aqui, a próxima emenda eu não vou fazer do lado dessa, porque a emenda, ela tende a ser mais irregular do que o restante. Então eu vou escolher qualquer outro ponto pra começar a minha pochagem que não seja do lado da primeira emenda, tá? Então vou começar um pouquinho mais pra baixo e vou fazer mais um círculo. E pra gente dar a altura desse parribrest, eu vou fazer mais uma agora em cima dessas duas. Então lembrar de também fazer essa terceira emenda e não em cima desses dois pontos que a gente já tem de emenda. Tá? Então escolhe outro ponto e começa a pochagem pra gente ter a altura aqui. Ok? Esse é o formatinho do paribrest. Então vou fazer mais um aqui. A minha decoração, como eu expliquei, vão ser amêndoas laminadas. E aonde eu tenho uma emenda, eu venho com essa amêndoa pra fechar. Tá? Então eu pego a amêndoa e só uno as duas massas em todas as emendas. Assim a gente elimina as possibilidades da massa abrir de uma forma mais irregular. Tá? Aqui tinha uma bolinha de ar também. E quando eu terminar de arrumar as emendas, eu já posso vir colocando a amêndoa laminada que é a minha decoração. pra gente assar esse paribrest. Então primeiro, fogo, forno alto. E quanto tempo vai ser? Vai ser até ela começar a pegar cor. Quando ela começar a pegar cor, ela não vai crescer mais. Ela só vai começar a secar por dentro. Então a gente passa da fase da expansão pra secagem. E aí a gente vai abaixar o forno pra uns 150, 160 graus. E aí vai deixar uns 40, 50 minutos. Depende também do formato que você tá fazendo. Vamos pro forno? Enquanto a minha chou tá no forno, vamos preparar o recheio, tá? Nosso recheio vai ser um creme musseline de praliné. Aqui é o recheio tradicional do Paris Brest. O praliné, o que que ele é? Ele é uma pasta de, nesse caso, é um praliné de avelã. Então esse daqui é uma pasta de avelã com açúcar caramelizado. Vamos começar o creme, então? Eu vou explicar pra vocês como que a manteiga vai agir nesse creme e qual vai ser a diferença. Então na panela eu já coloquei o leite e eu vou abrir a minha fava de baunilha, tá? Que vem complementando o sabor. O que vai aparecer mais vai ser o praliné, mas a baunilha sempre dá um toque de refinamento na receita, né? Então pra baunilha a gente abre com a faca no sentido do comprimento. Tá? E com as costas da faca a gente vem raspando as sementes de dentro. A gente não faz com a lâmina porque a lâmina a gente tira muito a fibra da baunilha e a fibra não tem tanto sabor assim, enfim, não... o que vai trazer mais sabor pra gente vão ser as sementes. Então a gente raspa com as costas da faca assim a gente tira bem o sabor da baunilha e aproveita todo o ingrediente. Por isso também eu pego a fava e coloco também no leite pra fazer uma infusão. Tá? Assim a gente extrai bem o sabor da baunilha na nossa preparação. Num bolzinho separado eu vou colocar as gemas. Vou branquear a gema com o açúcar, tá? E uma parte desse açúcar eu vou colocar no leite. Então branqueia a gema com o açúcar assim o açúcar já começa a se diluir no líquido da gema, tá? E uma parte do açúcar que foi no leite é porque quando a gente coloca o leite pra aquecer a gente tem a caseína que é a proteína do leite que pode grudar no fundo da panela porque o calor tá vindo de baixo, né? Então quando a gente coloca um pouco do açúcar o açúcar se dilui no líquido do leite forma como se fosse um xarope e ele decanta então ele fica no fundo da panela ele protege o leite de queimar a caseína de queimar. Branqueia então a gema com o açúcar só batendo com o fuê a gente acaba incorporando um pouco de ar e por isso fica mais claro é isso que a gente chama de branqueamento tá? E vou colocar agora o amido que é o nosso espessante incorporei tudo isso agora a gente vai esperar o leite ferver quando o leite ferver a gente faz o que a gente chama de temperar essa mistura de gemas então eu coloco uma parte do leite quente aqui misturo e depois volto tudo pra panela pra cozinhar senão a gema acaba coagulando muito rápido e não é o que a gente quer então joga uma parte do líquido quente em cima da mistura de gemas então volto pra panela já coando e agora a gente volta pro fogo pra cozinhar então agora o creme a gente precisa mexer o tempo todo todos os cantinhos porque a gente precisa espessar o creme e cozinhar o amido então agora a gente já vê que ele já tá mais liso e já tá mais brilhante tá então esses são os sinais de que o amido cozinhou tá então o nosso creme já tá pronto tiro do fogo e agora como eu falei vou colocar o saborizante o pralinê a nossa pasta e também a primeira parte da manteiga então agora com a espátula eu vou ter certeza de que tá tudo bem misturadinho com o pralinê de que a manteiga toda derreteu e tá incorporada no creme e vou passar pra cá pra uma assadeira um refratário o que você tiver pra ele esfriar tá esse creme tiramos da cocção a gente tem que colocar imediatamente um filme um plástico em contato com o creme porque senão ele cria uma película por cima que não vai se desfazer tá então coloca bem o filme em contato e ele vai pra geladeira pra firmar tá eu já tenho um pronto esse daqui já tava gelado e eu já tirei da geladeira tá então o que é importante quando a gente vai fazer uma musseline é importante que o creme primeiro esfrie completamente na geladeira mas que ele não esteja muito gelado por que não porque nesse momento o que a gente vai fazer é antes de seguir com o creme com qualquer creme que seja derivado do creme pâtissier né o nosso creme de confeiteiro a gente precisa alisar esse creme tá então eu vou colocar ele na batedeira com o globo e vou bater pra ele ficar liso mas a musseline é um creme pâtissier mais manteiga então eu tenho uma segunda manteiga aqui que é a manteiga que vai entrar no ponto que o creme já esteja frio essa manteiga eu vou passar ela um pouquinho no microondas pra ela ficar uma pomada o ponto de pomada é esse ponto que ela está maleável mas como o nosso creme estava frio eu vou deixar ela um pouquinho mais mole ainda tá então eu deixo essa manteiga olha uma pomada mas uma pomada bem molinha ok não derretida pra ela não perder a emulsão da manteiga porque a manteiga ela tem gordura e água então ela é uma emulsão então quando a gente derrete a gente separa a gordura da água e não é o que a gente quer tá mas é uma manteiga pomada bem molinha então aqui vou acelerar um pouquinho pra ele ficar bem liso um creme liso tá a gente não quer bater também demais esse creme porque conforme a gente vai batendo ele vai alisando e ele vai perdendo a estrutura a gente não quer a gente só quer deixar ele completamente liso e agora colocar a manteiga montei um pouco o creme deixa eu mostrar o creme pra vocês olha então ele fica liso e ele fica montado com a manteiga mas ele tá um pouco mole pra gente fazer a finalização do paribreche tá então o que eu vou fazer agora é como tem bastante manteiga colocar ele na geladeira massa chua assada creme gelado e pronto vamos finalizar com a faca de serra eu vou cortar então um pouquinho acima da metade tá pra fazer um chapéu que vai por cima do nosso creme então vem encerrando a massa até passar do outro lado e aí eu vou fazendo toda a volta da minha massa chua o que é importante agora é a gente tirar a tampa e saber a posição que ela tá porque as vezes a gente vira e a gente as vezes não corta igual a massa cresce mais irregular então é importante ela voltar exatamente na posição de onde ela saiu então o que eu faço é o seguinte eu tiro exatamente no mesmo lado no mesmo sentido a tampa eu não vou mexer eu só vou mexer na base então o que eu faço é marcar aqui aonde é a parte que tá virada pra mim assim a tampa já tá virada pra mim a base também vai ficar virada pra mim vou tirar essas amêndoas que tão sobrando aqui e a gente vai tirar também esse excesso de massa que fica no interior pra gente poder colocar mais creme e agora sim eu vou marcar essa parte que tá virada pra mim então eu coloco essas duas amêndoas aqui embaixo assim eu sei que é virada pra mim tá a minha tampa eu só vou finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro numa peneira a gente vem dando umas batidinhas e pra gente fazer a decoração com o nosso creme musseline eu vou tirei da geladeira então como eu falei ele fica mais firme tá por conta da quantidade de manteiga que a gente coloca eu vou bater ele um pouquinho na batedeira pra ele ficar homogêneo de novo e montar um pouquinho mais a manteiga com o creme firme fica fácil da gente fazer o desenho que a gente quer tá eu tô usando um bico frisado pode ser um bico pitanga um bico estrela o que você quiser o diâmetro é mais ou menos como se fosse o tamanho do 12 que é o mesmo tamanho que a gente usou pra massa tá aqui o meu creme já tá bem montado já tá firme porque tava na geladeira então ele tá bem frio saco de confeitar fechado a gente coloca pra dentro do bico vamos abrir ele aqui vou colocar uma parte do creme essa parte é pra gente fazer a nossa base tá então coloco aqui na base da minha massa com cuidado pra não sujar a borda da chu porque ela vai ficar aparente eu venho com uma espátula alisando só pra deixar toda a base bem richeada e agora a gente vai fazer o desenho final da nossa chu o desenho do paribreste ele vai ter que dar o acabamento da nossa sobremesa então ele vai dar a altura tá a gente vai fazer um desenho que forme círculos no sentido da altura e também que ele fique alto o primeiro círculo ele não tem onde apoiar então ele acaba tombando um pouco os próximos é legal que a gente deixa ele bem juntinho com o anterior pra que ele fique bem em pé e não tão deitado em pé ele fica mais bonito visualmente tá então faço um primeiro e os próximos eu consigo apoiar no anterior quando a gente precisa parar a gente para sempre no meio ou embaixo ou em cima tanto faz mas se a gente para na lateral ou aqui ou aqui a gente enxerga então quando a gente precisa parar porque a gente precisa virar a gente para sempre no meio da preparação tá e aí eu sigo então uma camada em cima de tudo que vai ser coberta por essa tampa e a gente não vai enxergar e ela vai vir trazendo mais altura para a nossa sobremesa então agora acha as amêndoas as amêndoas estão aqui viradas para mim já posso tirar tá na mesma posição de onde eu tirei a tampa da minha sobremesa dou uma leve assentada para a gente cobrir a tampa e tá pronto o nosso paribreste bon appétit e bienvenue ao Le Monde Le Cordon Bleu no próximo episódio o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês não percam merci não percam Obrigado.